Bom, obrigado. Primeiro, obrigado por terem vindo, por estarem aqui. Eu espero que eu honre o tempo de vocês, tá? Dentro dessa estrutura massa e vocês poderem parar um tempinho aqui, que vale a pena esse tempo rápido que a gente vai passar junto, tá? Depois eu vou deixar um link aí pra quem quiser os slides. Tem um e-book também que eu acabei de lançar, que é gratuito, sobre tendências. E eu falo de conceitos interessantes que podem ajudar aí. E aí também eu vou distribuir com quem quiser, tá bom? Podemos agora? Você conhece, eu já ouviu falar de Fred Alecrim? Não. Não? Não, não conheço ele. O que você acha que ele faz? Acho que é um empresário? Deve ser algum cantor. Estilista? Você gostaria de conhecer ele? Sim. Sim. Sim, tá aí mesmo pra saber o que é que ele faz. Fred Alecrim é palestrante e escritor. Você gostaria de assistir uma palestra? Não gostaria. Provavelmente sim. Não gostaria. E se conhecer alguma coisa é sempre legal. Esse drama é só porque às vezes eu tô fazendo palestra em eventos, eu não sou palestrante profissional, eu tenho empresa e tal. E aí quando eu vou pra eventos que tem palestrantes desses profissionais, os caras sempre é um vídeo assim, bem dramático. E agora com vocês? Um milhão de pessoas já bateram palma, tal, 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 tal. Aí eu sempre entrava. Agora com vocês, Fred Alecrim, eu entrava do nada assim, bem humilde. Eu falava, ah, eu tenho que fazer alguma coisa massa. Aí eu fiz aí. Você vê, foi filmado, alguém conhece o lugar onde foi filmado? Chama Natal, uma cidade que eu moro. Massa cidade. E ninguém me conhece lá, ó. Então, eu acho que, espero que valha a pena esse tempo que a gente vai passar juntos e que tenha valido a pena me conhecer. Esse aí sou eu. Meu primeiro empreendimento foi com 18 anos, uma rede de perfumaria e aí fechou seis meses depois. Montei uma construtora, fechou seis meses depois e eu pensei, né, pô, será que eu consigo empreender? Será que isso é pra mim de verdade? E aí junto com minha irmã a gente montou empresa de intercâmbio cultural, rodou 25 anos e aí eu saí pra escrever livros, fazer um monte de coisa e montar uma empresa de tecnologia. Essa empresa se chama Credere, a gente recebeu um investimento recentemente, acabamos de ser aceitos pelo Cubo, uma aceleradora muito bacana aí da Redpoint Itaú e o que a gente faz é ajudar o pessoal que vende a se focar só na venda, de concessionárias e carros. Então a gente automatiza com inteligência artificial, com machine learning, um monte de coisa pra que o vendedor se foque só em conversar, entender o cliente, conhecer e poder fechar uma venda que seja o que o cliente quer, precisa e pode pagar. E aí é bem bacana, a gente tá lá em São Paulo agora. Além disso, eu tenho três livros lançados, isso não cai na prova, não tô aqui pra falar sobre mim. Eu escrevo nesse portal super bacana que é Endeavor, alguém acompanha Endeavor? Legal, tem alguns somentor lá também. E eu escrevo também nos administradores, alguém? Administradores.com? Legal. E eu tô bem presente nas redes sociais, tá? Minha mulher, minhas filhas ficam, diz que eu fico pagando mico, que eu tô meio blogueirinho e tal, mas é porque eu gosto de compartilhar o que eu faço. Eu levo empresários pros Estados Unidos, pra feira de tecnologia, pra feira de varejo. E aí sempre que eu vejo uma coisa legal que vale a pena ser compartilhada, eu coloco uma hashtag FredViuPorAi, tem outra por aqui que é FredViuPorAi e algumas frases que me inspiram que eu sempre coloco por aí. Minhas redes sociais são essas, como eu falei no final, vou deixar aí pra quem quiser os slides. Coisa mais importante da minha vida é isso aí, na verdade. Eu tava vendo aqui o papo do Vale do Dendeio, todo mundo falando das mulheres, já viram que lá em casa quem manda são as mulheres. Então, é a melhor coisa do mundo. Ah, a minha mulher é do meio, tá? Só porque às vezes as pessoas têm dúvida. E aqui eu quero começar a primeira coisa aqui do nosso bate-papo, estamos falando de pegada pro futuro. Tem um cara que vocês já ouviram falar muito, chamado Jim Rohn, que ele tem uma frase que é bem clichê, que diz que nós somos a média das cinco pessoas com as quais a gente mais convive, certo? A gente gosta muito desses nomes em inglês, gosta muito desses caras, mas existe um ditado popular que é muito mais massa do que essa frase do Jim Rohn, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Por que que a gente não propaga essa, né? Outra coisa, se eu falo de futuro e nosso papo é pegada pro futuro, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu serás. Isso quer dizer que é muito importante a nossa convivência. E por que que eu mostro a minha família? Porque além de ser apaixonado por ela, eu só estou aqui hoje por causa da minha mulher. Porque eu era o cara mais SF da frase da terra, mais sem futuro. O cara que gostava de ficar sentado no sofá, casa da família. Pô, eu estava lendo uma estatística agora que aumenta os números de jovens que são nem-nem, nem trabalham, nem saem de casa. Então tá bom pra caramba lá, que espetáculo. E eu era um nem-nem. E aí, eu morava aqui em Salvador, eu morei 12 anos aqui, sou apaixonado por essa terra, estou arrepiado de estar aqui. É o único lugar que a minha mulher tem ciúme, é quando eu venho pra cá, mas não é por cá de namoro, é porque eu volto tão feliz, quer dizer, o que que aconteceu lá? Falei, pô, a Bahia, não tem outra. E aí, eu estava aqui, a gente foi pra lá porque minha mãe adoeceu, a família toda de Natal, a gente foi pra lá pra ficar perto da família porque não tinha mais volta, infelizmente. E aí, no meu último ano de faculdade, eu encontrei, estava com uma amiga minha conversando no corredor, e aí essa amiga disse, olha, a sua namorada passou ali. Eu disse, pô, eu acabei de chegar de Salvador, estou solteiro. Ela disse, pô, mas minha amiga Fabiana disse que ia namorar com você. Eu disse, é, tá bom. Fui lá, você que é Fabiana, é. Poxa, eu sou o Fred, eu soube que a gente está namorando. Foi a Adriana que falou. É, hoje faz 15 dias, ela disse. Eu disse, pô, que massa. Então, me dê um beijo pra comemorar. Aí, ela me deu um beijo. Com 30 dias, a gente já namorando, num jantar, ela chegou pra mim e disse, vamos casar? Eu disse, pô, Fabiana, você está grávida? Aí, ela disse, não. Eu já saí tudo o que eu queria saber sobre você. Eu falei, então, você lembra que eu sou o estagiário da Caixa Econômica Federal. Eu não tenho como bancar o casamento. Ela disse, você lembra que eu perdi meu pai com 13 anos, minha mãe com 15, eu tenho uma pequena clínica de estética, eu banco o casamento. Pô, até hoje eu me arrepio. Você banca, banco, mas eu não tenho dinheiro nem pra aliança. Ela disse, minha mãe deixou um relógio de ouro, eu derreti, tá aqui a aliança. O que é que eu fiz? Pô, velho, eu casei, né? Eu falei, Deus, é você. E aí, agradeci a Deus, a gente casou, seis meses depois. E aí, nós estamos aí há 23 anos juntos. E é graças a ela, porque eu era esse cara SF, tendo uma mulher virada num track do meu lado, eu pensei assim, se eu não der pra gente, ela me larga. E aí, a pergunta, e o primeiro troca de experiência, que eu não tô aqui pra ensinar nada pra vocês, tô aqui pra trazer coisas que eu acredito pra caramba. Vocês concordam que a gente pode, às vezes, o nosso modelo mental, a nossa forma de agir, pode estar sendo influenciada positiva ou negativamente pelas pessoas com as quais a gente convive? E isso é uma reflexão que a gente não faz na vida, sabe por quê? Porque quando a gente não tá bem, a gente se sente bem quando tá do lado de quem não tá bem também. E a gente, às vezes, fica assim, porra, eu tô lascado, mas, porra, fulano tá pior, ufa. E aí, essa sensação não nos leva a uma pegada de futuro maior ou melhor. Muito bem, então, isso aqui é a primeira coisa. Outra coisa que eu falei, eu não tô aqui pra ensinar nada, eu sei que vocês têm a bagagem de vocês, não conheço, mas respeito, mas eu gostaria que, desse nosso papo rápido aqui, vocês levassem alguma coisa. Pelo menos uma coisa que possa ser utilizada na vida de vocês. Nosso papo vai ser assim, ó, já perceberam pelo meu ritmo, né? Que vai ser assim, rápido, mas vai ser massa. Porque eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Muito bem. Então, o papo é esse, pegada pro futuro. Como é que começa essa pegada pro futuro? Primeiro, lembrando do que o mestre Yoda falou, que é difícil de ver, porque sempre movimenta o tal futuro. Isso quer dizer o quê? Que não tem fórmula mágica, porque o que funcionou pra um, não quer dizer que vai funcionar pra outro. Até o cara que teve sucesso, se ele voltar pro passado e fizer tudo de novo, não é garantia pra ele. Vocês concordam? Então, por que que tem tanta gente dando Ctrl-C, Ctrl-V em receitas de outros? Ou não tem? Mas a gente vai ver por que isso daqui a pouco. Tudo bem. O meu modelo mental de pensar o futuro passa por quatro etapas. Não é garantia, não vou dizer pra vocês que é só fazer isso, que vocês vão ter dois dígitos de faturamento, ou a sua vida vai ser um fantástico. Não. O que eu vou dizer é que isso aqui aumenta as chances. Só isso. Mas vai depender de um monte de fatores, inclusive sorte, porque eu acredito em sorte também. Primeiro, é o seu modelo mental, é o pensar. Pensar, depois é o elaborar, terceiro é o agir e o quarto é o medir. Tá bom? Então, vamos lá, vamos começar pelo pensar. E o pensar, pra mim, tudo começa na cabeça. Tem essa frase dessa pessoa que vos fala, é preciso limpar a visão recheada com o sucesso de outras pessoas. Quando eu penso no meu futuro, eu preciso entender o que é que é bom pra mim. E não o outro. Porque o cara tá dizendo assim, ó. O cara bota no Instagram um carrão, que às vezes ele alugou ali na Localize. Ele tá tomando cerveja de 15 conto, mas é da mesa do lado que ele pegou e botou na mesa do lado. E a nossa vida, às vezes, não tá boa e eu vou ver a vida do outro e fico frustrado por isso. Então, não é o que o... Eu não quero ser o que o outro é. Eu preciso ser o que eu quero ser. E a nossa primeira viagem é pra dentro, não é pra fora. Existe uma frase que diz que... John Maeda, um dos papas do design, ele diz que o espelho é a única janela da sua casa que não mostra o lado de fora, só mostra o lado de dentro. A gente tem que olhar mais no espelho pra se conectar com o que a gente quer. Porque o que mais mata a nossa possibilidade de transformação em realidade é isso aqui, ó. Pensar a mesma coisa. Pensar a mesma coisa. Um monte de gente fazendo a mesma coisa. Eu faço mentoria, como eu falei lá pra vocês. Os caras chegam e dizem assim... Rapaz, vamos montar um app? Por que tem que ser um app? Eu vi umas coisas massas aqui. Pô, tem um cara que você tira o sabonete e o chuveiro para. Não é um app, velho. Tem base tecnológica. Com Arduino e tal, muito bacana. Mas, rapaz, esse app é pra resolver o quê? Eu não sei. Você sabia que apenas 1% dos apps são baixados, são usados regulamente? Pô, eu não sei. Eu não sabia. Não é. O modelo mental, às vezes, atrapalha a gente porque eu penso na solução sem entender o problema. Eu já trago a solução. Às vezes, a solução não é aquela. Então, se você não enxerga, se você não cresce, o que acontece é que eu tenho que subir a régua, exigir mais de mim, parar de preguiça, muitas vezes, copiar os outros, às vezes, é a preguiça de querer traçar o meu caminho, trilhar o meu caminho. Porque, quando você cresce, o resultado cresce. Ou, pelo menos, aumenta as chances de você ter mais e melhor resultado. E aí, você fica tão bom que você começa a ligar os pontos. Começa a entender o que está acontecendo no seu mundo. Por que você tem sucesso? Por que você não tem? O que é sucesso para você? O que é que te deixa feliz? Quando é que você é manipulado quando você não é? Porque o crescimento faz a gente se libertar da manipulação. A manipulação do sistema, a manipulação das pessoas. Por isso que eu preciso crescer primeiro aqui dentro, mentalmente. E aí, quando eu cresço, eu percebo as mudanças que estão acontecendo ao meu redor. Quem aqui é estudante? Levanta a mão aí para mim, por favor. Massa. Quem é estudante já tem um projeto ligado à tecnologia? Ok. Quem é empresário? Massa. Quem está só passando aqui para ver qual é de mesmo? Ok. Também está valendo. Porque existe um conceito massa de serendipity, que é encontrar onde você não estava procurando. Então, muitas vezes é isso. Pô, deixa eu entrar aqui, não conheço esse cara, mas deixa eu dar uma moral para ele. Pô, que legal. Vi isso. Isso mudou a minha vida, por exemplo. Mudanças. Vamos lá. Vocês conhecem os 4Ps de marketing, certo? O que eu tenho visto nessas minhas andanças, falando com um monte de empresa, é que as empresas que estão com muito mais possibilidade de ser empresas de futuro, elas mudaram do 4P para isso aqui. Ao invés de produto, o primeiro é propósito. Mas, moçada, é propósito de verdade. A galera está usando o propósito aí como marketing, não é isso. É propósito na essência. Tem uma empresa aqui, que eu não sei se vocês conhecem, que eu acabei... Eu estou fazendo um documentário chamado Marcas com Significado. São 3 episódios. E o lançamento, o pré-lançamento é hoje, lá na loja deles aqui, que é o meu primeiro personagem. Chama Eu Usaria. Já ouviu falar na Eu Usaria? Os caras têm propósito de verdade, velho. Eu fui conhecer fornecedor, eu fui ver como os caras vivem, e o que eles acreditam não é marketing, é essência, é DNA. E são marcas que não viram altruístas depois que ficam milionários. Porque depois que ficam milionários, é fácil doar, né? Pirâmide de Maslow, estou lá em cima, autorrealização, agora, depois das merdas que eu fiz, eu vou doar um pouquinho. Os caras começam a doar quando ainda estão ali, entre necessidade fisiológica e segurança. O pouco que eles têm, eles já estão doando. Porque acreditam que o mundo é melhor quando a gente compartilha. De verdade, esse é o propósito. Segundo, não é onde você está, é a sua presença. Que a presença nem sempre é física, certo? A presença pode ser no coração, na alma, pela força que você tem, pelo impacto da tua mensagem. O terceiro, não é preço, é valor. Quantas vezes vocês não vão numa loja que você pergunta, quanto é esse produto? Aí a vendedora diz, é 100 reais, mas tem desconto. Aí ela reclama que não vende. Não é preço, é a percepção de valor da outra pessoa. Seja o seu aplicativo, seja o que você faz, seja você, como profissional, se o cara não entender seu valor, tudo é caro. E para entender valor, só para dizer uma coisa, na venda consultiva, existe uma pesquisa da H&B Global que diz assim, vendedor de alta performance só fala de preço 50 minutos depois do papo com o cliente. De baixa performance, fala nos 10 primeiros minutos. e os caras de alta vendem 256% a mais do que os caras de baixo. Então eu preciso ser... Agora, eu só vendo o valor verdadeiro se o meu produto pensar em resolver um problema, porque a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema das pessoas. E por fim, não é promoção, são as pessoas. Você não tem grana para um grande influenciador, mas tem os micro influenciadores. E tem cada pessoa que entra em contato com você. Não é, Mata Tereza Calcutá, dizia que você não tem o direito de sair da presença de um outro ser humano sem deixá-lo se sentindo melhor e mais feliz. Então se o cara depois de entrar em contato com você se sentir melhor e mais feliz, ele vai propagar. E ele vai fazer a... Propagar a maior energia que a gente pode ter. Torcer a favor das pessoas. Torcer a seu favor. Mas tem mais quatro coisas. As pessoas não vão mais comprar nem contratar pessoas que só pensam em si mesmo. Ou é pensar no todo ou você está fora, meu amigo. Então, quando eu penso que você só está querendo o seu bem e não o bem do todo, fica difícil. Não é ter, é ser. Meu amigo Kiko Kislansky da Usaria fala, nós não somos teres humanos, somos seres humanos. Então, antes, eu tenho que ser. Três, a grana como motivador. E às vezes eu pego isso nas mentorias. O cara, e aí, o que você quer com essa startup? Ficar milionário. Quem está ganhando dinheiro é o cara e diz assim, o que você quer, velho? Eu quero melhorar a vida em Salvador. Eu quero que mais gente, eu quero que mais mulheres desenvolvam. a minha startup, a base é em Natal. A gente está em São Paulo, meu sócio está morando lá. Mas a gente tem duas mulheres, três mulheres. Uma é front-end, uma é design e a outra é back-end. Pense numa dificuldade que foi encontrar essas mulheres. E nós temos culpa nisso. Porque a gente foi para a inclusão digital antes de pensar na educação digital. E isso é lá atrás. Eu primeiro preciso educar para quem entra, estar preparado. e aí, quem é que vai desenvolver as soluções que a gente precisa dos códigos que a gente precisa? E o último não é excelência, não dá para ser bom em tudo, é essência. O que é que você sabe fazer bem? Se dedica a isso. Tem mais mudança. Dado fresquinho aí, a automação vai mudar a carreira de 16 milhões de brasileiros. Pergunto, quem acha que isso é ameaça? Levanta a mão. Quem acha que é oportunidade? Vocês são foda. É isso mesmo. É oportunidade. É oportunidade para quem vai desenvolver. É oportunidade para quem é diferenciado. Agora, é ameaça para quem agir desse jeito. A minha amiga Marta Gabriel disse, para não ser substituído por um robô, não seja um robô. Mas a gente vê um monte de gente só repetindo fórmulas aí. Só sendo robô. Como é que eu vou ter espaço num futuro onde eu sou igual a uma máquina e a máquina pode me substituir? Ela só vai não te substituir, segundo o meu amigo Silvio Meira, relador César, criatividade, imaginação, ou seja, capacidade de sonhar e pensamento estratégico. A gente precisa ter essas habilidades para não ser substituídos por robô. Mas tem mais uma que o meu amigo Silvio não falou. Negócios com alma, negócios conscientes, negócios com significado, que vão além do lucro, que pensam no todo na sua existência. Isso daí faz a gente não ser substituído por robô. Então, como é que eu posso pensar melhor? Cinco coisas rapidinhas aí que me ajudam bastante quando eu aplico. Primeiro, tem que ter coragem. Coragem para pensar diferente, coragem para agir diferente, coragem para ser diferente, coragem para não ir no efeito humanada, coragem para não fazer o que todo mundo está fazendo só porque todo mundo está fazendo. coragem para sair da vila, para abrir a mente, para expandir a mente. Segundo ponto, eu preciso quebrar os códigos. A galera cria o negócio para a gente viver dentro de um código, como você pesquisa algo no Google, tudo que vai vir para você é algo que você já viu, então você não descobre coisas novas. Se você gosta de uma série na Netflix, tudo que a Netflix te orienta é coisas que tem ou aquele ator ou que tem aquela temática, você não vê mais nada de diferente e você anda com as mesmas pessoas todos os dias, de onde vai vir sua criatividade então? De onde vai vir a inovação então? Se você não dá chance é o novo. Então eu preciso quebrar o código. Terceiro, eu preciso praticar solitude. Tilit dizia assim, a linguagem criou a solidão para expressar a dor de estar sozinho e criou a solitude para expressar a glória de estar sozinho. Tem momentos que eu preciso estar sozinho com minhas ideias. O que é que eu preciso fazer para melhorar? O que é que quando dá errado é culpa minha? Quando não é culpa minha? E o que eu quero da vida? O que é que é ser feliz para mim? E a pergunta é, é para ser feliz nessa vida ou é para ter uma vida plena? Porque para mim, ser feliz parece uma corrida de esteira que nunca termina, né? E parece que a gente tem que ser feliz eternamente. Não tem. Vai ter momentos que você está uma merda mesmo. Faz parte. Agora, se você está triste, mas tem algo que vale a pena amanhã acordar, aí é outra história. quatro, com solitude você pratica e eleva a consciência, o seu papel no mundo, o seu papel com a sua empresa, o seu futuro, o papel das pessoas, e aí consciente você pode ir mais longe. E por fim, não parar de aprender. Como é que a gente pode aprender? Indo para eventos como esse, parabéns de estarem aqui, a gente pode ter mentores bacanas, pessoas do bem que já chegaram onde você quer chegar. terceiro, pesquisar para caramba e hoje está mais fácil fazer pesquisas. E quatro, fazer, não ter medo de fazer. A turma de startup mete bronca e faz porque a gente vai fazendo e vai ajustando, vai corrigindo, vai melhorando e vai evoluindo. Tem um amigo meu que diz que não existe versão beta, é versão better, versão melhor, sempre. Uma melhor que a outra, uma melhor que a outra, uma melhor que a outra. Tudo isso ajuda a transformar o seu modelo mental. eu preciso parar de querer dominar o mundo, hashtag pink cérebro, para transformar o mundo, melhorar o mundo. Se o que você faz melhora o mundo, você vai ter muito mais valor para o mundo. E aí, eu tenho que ter cuidado com algumas crenças que podem ser limitantes ou potencializadoras. Querer é poder. Vocês acham que querer é poder? Eu acho que ajuda, mas não é, não é só querer. A vida não é tão simples assim. Se eu consigo, você também. Vocês acham? Não. Eu sou eu, você é você, sua vida é seu momento de vida. É só trabalhador. Hardwork. Hardwork é importante, mas não é só trabalhador. Além disso, estou nervosinho aqui no controle. Além disso, tem que escalar, é outra coisa, né? Por que você não montou aquele negócio? porque alguém me disse que não é escalável, então eu não vou botar. E o conceito de pequenos e gigantes? São os caras que decidiram não ser grande, não em tamanho, mas ser grande na causa, no impacto. E eu posso ser grande, eu estou. Sem necessidade de ter que escalar, isso é outra coisa. E, por fim, tem que ser disruptivo, velho. Pô, disruptivo. É a palavra da moda. mas pode começar incremental. A inovação incremental é melhorar o que já existe. Se a gente começar a se dedicar a melhorar o que já existe, já está valendo. O esforço para o disruptivo é muito grande. Você vai experimentando inovar, vai pegando gosto e aí você chega no disruptivo um dia. Mas se não for disruptivo, também não precisa. E, por fim, tem que vender para o investidor. Eu tenho uma startup, foram quatro anos trabalhando sem investidor e o investidor que nos achou. Foi massa. Se você só pensa no investidor, esquece que o investidor só bota dinheiro se a empresa estiver funcionando, se estiver dando dinheiro e se o cliente comprar, né, velho? Então, você tem que pensar no cliente. Muito bem. Porém, alguns cuidados no pensar. Não é o mecanismo da Netflix, mas é o mecanismo que diz que sucesso é ter o que você não tem. Certo? Então, a gente tem cuidado com isso. Sucesso não é ter o que você tem. Porra, aí você tem um celular que você queria ter. Quando você pega o celular, você vê, porra, mas você não tem um novo ainda, velho. Então, você nem curte o que você tem porque você já quer o novo. Você vira frustrado a vida toda porque você só quer o que você não tem. Tem um filósofo alemão chamado Heidegger que ele diz assim, ame o que você tem e não o que te falta. E a partir daí, você tenta construir outras coisas, mas realizar o que você tem porque é teu. E aí, eu preciso ter cuidado com isso. Pensar, tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. Elaborar. Trabalhei meu modelo mental, vamos para eu elaborar. Quando eu chego no elaborar, cuidado. Seguir um caminho pode parecer a melhor coisa do mundo. Simples, fácil, seguir o caminho de alguém. Eu vou fazer exatamente o que esse cara fez. Porém, isso aí é Ctrl-C, Ctrl-V. E Ctrl-C, Ctrl-V é mesmice. Mesmice mata sonhos. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Melhor é treinar um caminho. Dá mais trabalho? Muito mais. Muito mais. Agora eu tenho que trilhar o caminho. Porque sucesso, ou seja lá o que você quer, não é trilho, é trilha. Não é rota, não é reta, é rota. E a rota é você que vai traçar, dependendo do que você quer. Não é ninguém que vai te dizer o caminho que você tem que fazer. Às vezes, eu vou para mentorias e os caras dizem assim, ô Fred, o que é que eu tenho que fazer? Eu falei, eu não tenho a mínima ideia. Você tem que decidir o que você tem que fazer. Eu posso te ajudar no como, mas não no quê. O que é nosso, velho. A gente tem que parar de perguntar às pessoas o que fazer. E quando as pessoas não falam, a gente fica esperando. Por que você não fez? Não, estou esperando o Flulano me responder o e-mail e dizer o que eu tenho que fazer. Faz? Faz? Cuidado. Muitas vezes, o Ctrl-C, Ctrl-V é porque a gente está com muita pressa. No meu terceiro livro, A Cura Empresarial, eu escrevi assim, pressa, pressão, depressão. Uma das maiores doenças do século. Porque, não é para a gente ter pressão, claro, faz parte. Mas, além do que eu posso dar conta, não. Porque eu tenho um negócio e quero que em um ano ele esteja escalando, dando dinheiro, fazendo tudo. Eu falei, velho, é um ano. O nosso lá foram quatro anos de relação, tem outras que são cinco. Eu preciso dar chance à ideia, muitas vezes. E a gente vê muito mais ideia que não deu certo por falta de persistência do que por falta de a ideia ser boa, realmente. Então, cuidado com isso. Segundo o Jim Collins, ele disse que o sucesso é isso aqui, tá? Fazer o que ama, o que paga bem e o que é competente. Lembrando, pagar bem é subjetivo. Porém, se você não se preocupa com as pessoas, as pessoas não estão nem aí para você. Aí, tem uma filosofia oriental chamada Ikigai, que já pensa e evolui. A filosofia Ikigai, mas, além de fazer o que ama, é competente, paga bem, faz bem para o mundo. E lembra que fazer o que ama não é o produto que você produz ou o serviço que você faz. É o que o seu negócio representa para o mundo, muitas vezes. Por exemplo, a Usaria, o Kiko e o Zé não entendiam de moda e nem sequer gostavam de moda, mas eles usam a moda como meio para a transformação em Salvador que eles querem fazer. Um bem para o mundo. E eles amam isso. E aí, eu criei um conceito para fugir de uma vida cheia de mesmice, escape. Tudo começa com o sonho. A gente precisa voltar a valorizar o sonho e pensar o que é que eu quero da vida. O sonho é o quê? Essa marca que eu conheci em Nova York, por exemplo, a Greystone Bakery. Olha o que os caras dizem. Não contratamos pessoas para fazer brownies, fazemos brownies para contratar pessoas. Está claro aí, né? O sonho deles. Uma Nova York com menos crime, com mais dignidade, mais justa. Sabe como é o processo de seleção deles? Não faz pergunta nenhuma. Eles só contratam pessoas ex-moradores de rua, morador de rua, ex-drogados, ex-detentos e não fazem pergunta sobre o passado do cara porque ele acredita que se der oportunidade, os caras vão aproveitar essa oportunidade. Então, um sonho é o quê? Aristóteles dizia que a esperança é um sonho do homem acordado. Então, a gente precisa da esperança. A gente precisa sonhar porque o sonho nos dá esperança e a esperança faz a gente acordar todos os dias para ir fazer o que a gente precisa fazer. Se não, a gente para e morre. O segundo é a causa, que é o porquê. Minha amiga Luciana dizia assim, não precisa do despertador, a minha causa me desperta. Faz sentido para vocês? Quando você quer muito uma coisa, precisa do celular? Não. Então, se o que você quer tem um porquê muito forte, você vai em frente, apesar das dificuldades. Na Disney, para resolver o problema de uso de equipamentos de proteção individual, não são as leis e regras. Eles tiraram e do lado de bater o ponto, tem isso aí, por que eu tenho que estar seguro? O cara vai bater o ponto e aí tem a foto da filha e dizendo assim, por que eu tenho que estar seguro usando equipamentos de proteção individual? Porque a minha filha está em casa me esperando. isso é mais forte do que colocar uma regra lá, concordam? Então, o que a gente precisa? De mais porquês. E, por fim, o propósito. Meus amigos, que quiser, amor maior que o dinheiro, é o que eles acreditam, mas não basta só ter o pra quê, que é o propósito, é preciso manifestar o propósito. Não é marketing. É muito mais do que isso. Não é só ação social. Se você é empresário e paga os seus funcionários em dia, paga além do que o mercado paga, cuida direitinho dos caras, você também está fazendo a coisa certa. Não necessariamente precisa ser uma ação social. Embora fazer a ação social é legal. Se eu tenho o meu escape, sonho, caos e propósito, eu tenho que cuidar da minha essência. Tem muita gente que é só extrativista, só tira, só tira. E se a gente tira e não coloca, aquela fonte seca. Pensamento de só pensar no dinheiro. E quando a gente só pensa no dinheiro, o modelo mental da gente é assim, quanto falta para bater a meta, como vender mais para cada cliente, como melhorar a nossa produtividade, como ter mais lucro. Agora, se eu penso e tenho uma essência transformadora, o meu modelo mental é fluxo de causa. Eu não só meço o quanto eu entro de dinheiro, mas o quanto eu impacto as pessoas com o que eu faço. E aí o modelo é o que é que o cliente perde se não comprar de mim, o que é que o cliente sente depois de cada contato, como impactar mais pessoas e como medir o nosso impacto nas pessoas e no mundo. Preciso colocar esses indicadores. Porque, além do fluxo de caixa e dinheiro importante, eu preciso ter fluxo de carros. Penúltimo assunto, chega a hora de agir. E aí, nesse momento de agir, eu queria fazer um exercício rápido aqui com vocês. Salão, segura aqui o microfone para mim rapidinho. Não vou pedir para dançar não, tá? É rapidinho. quando eu disser três. Bota a mão assim para mim, por favor. Quando eu disser três, todo mundo bate palma, tá certo? No três. Toma na Fonte Nova, faz de conta que tem um show aí e tal. No três. Um, dois! Obrigado. Você vê, a segunda data, Campus Party, Bahia, dois! 90% das pessoas bateram palma e eu nem disse três. Por quê? Porque a gente só impacta as pessoas fazendo. Falar é importante, mas o ato de fazer é muito mais impactante do que o ato de falar. Tem gente falando muito, fazendo pouco, vamos fazer muito. Se é menos TXT e mais ponto EZ, porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente faz as coisas acontecerem. Então, agir. Eu tenho um mantra que é movimento gera movimento. Faz sentido? Se você quer que algo de bom aconteça na sua vida, tem que se movimentar. Muito bem. Então, não pode ser assim. Som! Acerta tudo, faz tudo. Isso. Eu mudei para cá tem pouco tempo. Primeira vez morando sozinho, ainda estou perdido com essas coisas de apartamento. Beleza, vamos ver. Tem que fazer... É por aqui. Mas, olha só, você vai tirar de letras, viu? Como é que fazer, a gente faz, vamos lá. Tá. Você pode ver aí a pia, deixa eu te mostrar. Aqui, olha. Está ruim. Mas o que tem com ela? Não está lavando as coisas. Como assim? Eu deixo o prato sujo e quando eu volto continua sujo. Você está falando a louça. Isso. Está saindo água, né? É, mas você vê que a água bate no prato, olha, não acontece nada. Está vendo? É um estranho que quanto mais prato sujo eu deixo, mais prato continua sujo e o vento, entendeu? Na casa da minha mãe, em 15 minutos, 20 minutos, no máximo, se a gente deixasse alguma coisa suja, estava lindo. Mas lá é piador, né? É piador, mas aqui está acontecendo com um copo com talher também, entendeu? Por isso que eu estou achando estranho. Copo? De novo, essa gaveta aqui, olha. É meio esquisita. Mas o que eu vou fazer com a gaveta? Não sei, eu estou mais enxando de roupa minha, companheiro, papapá passada, né? Não tem gente assim? Ou não? Então, as coisas para acontecerem não caem do céu. Santo Costinho tem uma frase que reputam a ele, que é assim, reze todos os dias como se tudo dependesse só de Deus, trabalhe todos os dias como se tudo dependesse só de você. Se você tem a fé e é bacana a espiritualidade, seja qual for a sua crença, mas se você não fizer a sua parte, é complicado, você tem que se movimentar. Então, eu criei esse negócio aqui que é o seguinte, se você não se movimenta e não tem nem sonho, nem causa, nem propósito, você é um preguiçoso. Se você não se movimenta, mas tem causa, propósito e sonho, você é apenas um sonhador. Se você não tem sonho, causa e propósito, mas se movimenta pra caramba, você é um cara barulhento. Agora, se você tem os dois, você é um realizador do bem. Então, a gente precisa aumentar as chances de realizar mais coisas. E aí, eu preciso saber qual é o meu norte. Não basta se movimentar, tem que ser na direção certa, na velocidade certa, não rápido, preciso, e o mais difícil, tem que ter disciplina pra continuar o movimento. Daí a importância do sonho, causa e propósito. Tudo isso só é feito se você tiver significado no que você faz. O que faz você acordar todos os dias de manhã pra fazer o que precisa ser feito é ter um sentido nisso, é ter um significado nisso. Você pode odiar o seu trabalho, mas se faz sentido passar um ano naquela empresa que você não gosta pra conseguir algo maior, você vai e vai feliz, velho. Então, muitas vezes, não é mudar de emprego, é encontrar um porquê ir, encontrar um significado. E aí, lembra, prioridade é uma palavra no singular. Quando o cara diz, eu tenho três prioridades hoje, ferrou. Porque eu preciso ter foco. E prioridade é uma só, por vez. Então, eu preciso ter foco pra poder fazer mais coisas. Três recursos importantes pra gente. Energia, tempo e dinheiro. Se eu não tenho foco, eu dissipo isso e diminuo as chances de fazer as coisas acontecerem. Eu preciso focar concentrando tempo, energia e dinheiro naquilo, não que é fácil, mas naquilo que vale a pena. E aí, tem gente que acha que pra ser feliz ou pra ser rico ou pra crescer na vida ou quer que você seja, é virar noite. É hashtag dormir é pros fracos. Desculpa, não é. O herói não é o cara que tá trabalhando até de madrugada. O herói é o cara que trabalha tão focado, é tão produtivo, sabe o que tá fazendo que quando dá sete horas da noite, oito, nove, ele já tá em casa com a família. Porque ele não se distrai, porque ele tem foco, e aí o cara tá dormindo, velho, já. Aí não quer dizer que uma vez ou outra você não precisa vir à noite ou à semana, claro, claro que sim. Projeto novo, mas fazer isso como um único meio ainda vanglorial, dormir é pros heróis, os caras que vencem durante o dia. E a gente precisa dormir. Tem um livro da Ariana Huffton que é The Sleep Revolution, A Revolução do Sono, a importância. Agora, quanto você vai dormir? Aí o cara, pô, Fred, você tem que dormir, vou dormir a semana toda. Não, né, velho? É o seu sono. Eu preciso dormir seis horas. Se eu dormir seis, eu acordo feliz. Então, eu tento organizar a minha agenda pra dormir seis horas. Tenho 45 anos e quando eu não durmo seis horas eu fico quebrado a semana toda. É o contrário. Fazer isso não é hard work, é smart work, trabalhar inteligente. É fazer o deep work. Sabe aquele negócio que quando o tempo passa, você diz, caramba, já? É isso, o deep work. Você tá tão concentrado e aí você produz muito mais. Existe uma estatística que diz que quando você é distraído, pra você voltar naquele flow, são 27 minutos necessários. e olhe lá, velho. Talvez você mais nunca volte pra aquele flow. Daí a importância, por exemplo, lá no escritório, moderno, todo mundo fala com todo mundo. A gente se comunica via Slack, mandando mensagem, todo mundo quando tá com fone de ouvido, ninguém interrompe ninguém. Porque o cara tá sem ter o que fazer, e velho, vamos tomar café, ferrou. Tá? E pra finalizar, o que é que também ajuda? Pensar nos três pilares. Ser bom em tecnologia, ser bom em alma, e ser bom em experiência. Isso te dá high potential, que é o potencial elevado do seu negócio. Isso tá lá no meu livro de tendências que eu vou mandar pra vocês. E não se esqueçam disso, tá? Eu vejo muita gente que tem dificuldade de crescer por falta de conexões, de conhecer as pessoas certas. Então aproveita em momentos como esse pra conhecer gente diferente, pra trocar conhecimento, porque essa pessoa pode te abrir uma porta. Não ser... É difícil, mas, porra, vai cavar as suas conexões. E os três papéis que todos nós temos que fazer, empreendedor, empresário e empregado. Todos nós somos isso. Se você quer ter um sócio, o que é que você vai buscar? O cara que te complementa. Você é muito visionário, mas não é gestor. Chama um cara que é gestor. Você é muito visionário, é gestor, mas não é vendedor. O empregado, o cara que faz. Muita gente no início tem que fazer os três. Mas, se é pra ter sócio, que seja complementaridade. E aí a gente aumenta a capacidade de realização. E por fim, se a gente não faz isso tudo e se a gente não mede, temos um problema. Como é que a gente mede? Mede autoavaliação, se avaliando a todo momento, solitude no final do dia, por que meu dia foi massa, por que ele não foi, o que eu posso fazer diferente amanhã, o que eu tenho que repetir, o que eu tenho que deixar de fazer. Essa autoavaliação constante. E claro, velho, pelo amor de Deus, tem um plano B que o mundo da tecnologia chama de fallback. O melhor fallback que eu encontrei na vida é isso aqui, exemplo de plano B, escada rolante. Se ela quebrar e parar, o que acontece? Continua a escada. Elevador, se quebrar, ferrou. Não tem fallback. A gente tem que esperar. O fallback é o cara vir resolver a gente, senão é fudeback. A gente fica preso lá e lascou. Então, cuide do plano B, que é importante também, porque se o A não der certo, está lá. E a terceira forma de medir é isso aqui. como você se sente. Se você se sente com vontade de ficar em casa todos os dias, uma grevezinha para você não ir, para onde você tem que ir, tem alguma coisa errada. Está faltando significado. Não é fácil encontrar propósito. Não é fácil manifestar propósito. Mas a gente tem que entuscar isso. E lembra, aquilo que eu falei, não é só fluxo de caixa. O fluxo de causa, tem estatísticas demais que mostram isso. Quanto mais causa, mais caixa. Quanto mais caixa, mais você vai poder ajudar o mundo. Então, invista naquilo que você faz a ser mais conectado com tudo isso. E esse é o modelo mental. Pensar, elaborar, agir e medir. Finalmente, movimento gera movimento. E quem quiser ficar em contato, meus amigos, vou ter aqui mais cinco minutinhos de pergunta para quem quiser. Teremo o maior prazer do mundo. É simples e é fácil. É esse book aí que vocês vão receber. Dá para ler no celular. São 60 páginas com as coisas que eu coletei e esses conceitos que alguns que eu mostrei para vocês é via WhatsApp. Meu número é esse aí. Esse é um WhatsApp de conteúdo que eu tenho. Então, é o seguinte, quem quiser só os slides, um resumo dos slides e o e-book, é só botar CP Bahia. Beleza. Se você quiser receber conteúdo meu uma vez por semana, prometo que é só um ano. Não vou ficar enchendo o saco com frases, textos, vídeos, etc. Aí você bota também hashtag conteúdo. Prometo a vocês, se vocês quiserem sair dessa lista, vocês têm duas formas. Você me deleta do seu celular ou você bota lá hashtag sair que eu deixo de mandar conteúdo para você. Prometo que minha lista de conteúdo não é a Caverna do Dragão. O cara quer sair, o Vingador aparece, fica aí, velho. Não, não é. Inclusive, é massa porque o WhatsApp agora está com um novo feature que ele não permite que você seja colocado de volta nos grupos. Eu estou falando de lista, não é grupo. Beleza. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, moçada. Valeu. Fica com Deus aí. Se tiver pergunta, estou na área. Duas perguntas. Lá atrás. Vamos ver logo a segunda para agilizar, porque a gente lá... Mais alguém além do meu amigo lá? Vou fazer uma pergunta aqui. Tá. E aí, quem tiver pergunta e não conseguir fazer aqui, manda no WhatsApp também, tá? Só uma coisa, eu não respondo na mesma hora. Alô. Me dá um tempinho, porque às vezes eu estou em um lugar que não tem conexão e tal. Às vezes o cara acha assim, pô, Fred, mandei mensagem para você, faz 15 minutos, você não respondeu. No palco, você é um cara bacana, generoso. Pô, me libera aí, por favor. Vamos lá, cadê você? Boa noite. No momento da palestra, você falou sobre foco e a importância de estabelecer uma prioridade só. E eu tenho percebido muito que é um problema crescente atualmente, essa escassez de atenção mesmo. Tem sido cada vez mais difícil você se manter focado e muitos estudiosos falam que vai ser uma qualidade rara para o futuro você conseguir ficar focado em apenas uma coisa durante um longo período. Eu queria saber o que você pensa sobre isso e se você tem algum método assim para se manter focado, seu, para dar dica para a galera. Como é teu nome? Guilherme. Guilherme, massa. Primeiro, obrigado pela tua pergunta. Obrigado por estar aqui. Tudo a ver, a gente está vivendo o que chama da economia da atenção. Existe uma pesquisa de Harvard que diz que o time span, ou seja, o tempo para você desistir de ver aquilo e mudar para outra coisa está caindo assustadoramente e hoje ele está em menos de 57 segundos mais ou menos. Então, se não for interessante o cara vai embora, se não for o cara vai embora, o cara vai embora. Por quê? Porque tem que estar pipocando alguma coisa interessante ali. Agora, vamos nos colocar no nosso lado. Eu sou o cara que se distrai fácil. Então, o que eu imagino é pensar assim, lembra da solitude de se conhecer ou olhar para dentro quais são as minhas fraquezas no sentido de distração. Por exemplo, eu perco duas horas eu vou sentar para trabalhar eu perco duas horas escolhendo uma playlist para ouvir. Porra, velho. Foda. Lavar a música e tal, não dá. Aí eu criei um... O que eu fiz? Pô, se isso me atrapalha eu vou ter um monte de playlist. Hoje eu estava trabalhando no hotel aqui e botei uma playlist que eu chamo Alto Astral. Porque é um cara aqui da Bahia que eu sou mega, é outra super fã que é Saulo. Saulo tem música que eu acho que é a música que acalma. Ou não, faz... Né? Acalma, é boa, não fala de bunda, não fala... Não fala disso, nada contra, eu só não gosto, respeito quem gosta. Mas é um CD com 12 músicas que todas têm um título, né? Bumbum no meio para não ser cortado. É algo que me chama atenção. Então, Saulo é massa. Então, eu já deixo a playlist lá. Então, quando eu vou começar a play, acabou. Segundo, eu apago o Wi-Fi, desligo o Wi-Fi porque senão fica pipocando um monte de coisa. Então, segundo ponto. Terceiro, procuro um lugar que seja propício a não ser interrompido. Se é uma sala, eu boto lá fora. Não entra sem ser chamado, não entra agora. Lá na empresa, a gente criou o negócio de botar um fone de... Quem estava com fone de ouvido é para não ser interrompido que estava fazendo alguma coisa importante ali. E o cinco, outra coisa que eu faço, além disso, é procurar me comunicar com as pessoas avisando que eu preciso de concentração. Isso me ajuda. Mas não existe uma receita. Como eu falei aqui, você tem que encontrar aquilo. O primeiro ponto é pensar no que me atrapalha. O que está me atrapalhando? É o barulho? Então, procura um lugar silencioso. São meus companheiros de sala, então, eu preciso pactuar com eles ou eu preciso ir para um lugar onde eles não me atrapalhem. Mas aí, cada um aqui vai encontrar o jeito. Valeu? Obrigado. E a outra aqui, meu amigo. Aqui. Boa noite. Eu me chamo Thiago e, pegando o gancho da pergunta lá, do rapaz que fez, eu sou estudante. Como estudante, eu vejo que hoje na sociedade em que eu vivo, a gente tem um sistema de ensino que não promove tudo isso que a gente quer, que é o foco. Não é culpando, mas é tendo análise crítica, fazendo análise crítica, porque o nosso sistema, hoje, ele é ultrapassado. Ele ensina o aluno a repetir, a decorar. Muitas vezes, eu, dentro de uma sala de aula, vejo meus professores, eu vejo a história, eu vejo muito mais do que um professor ali na minha frente. Eu vejo uma história de vida. E eu procuro ver o que é que a pessoa pode me ensinar como pessoa. Eu acho que vale muito mais. Então, às vezes, eu fico receoso de pegar e corrigir, dar alguma opinião para aquela pessoa, porque aquela pessoa já é uma pessoa mais vivida do que eu, sou apenas um jovem, então, fica assim. Eu fico receoso de dar essa opinião. Mas, eu quero que você aconselhe para a gente ter uma melhor comunicação na faculdade para poder melhorar esse sistema, que eu acredito que vai ser na comunicação do aluno com o professor. Obrigado. Alô, Tiago, faz todo sentido. A grande questão do sistema da educação que precisa melhorar ou evoluir, eu me lembro que eu já tive algumas passagens com a galera que mexe com isso, eu dizia que a gente tinha que ter três educações transversal desde o primeiro ano da faculdade, na verdade, desde o ensino fundamental, que é a educação empreendedora, digital e financeira. tinha que vir desde lá da ponta. E a gente vê médico que não vai bem porque não sabe administrar, não é empreendedor, um monte de coisa, porque a escola não ensina, a faculdade não ensina e muita gente ainda diz que empreender é um mal. Por isso que eu vou nesse movimento capitalismo consciente e tudo, porque existem empresários sérios e que fazem o bem, não só que são extrativistas. Mas o que pode ser feito? Primeiro, existe ainda uma visão em alguns professores de que o aluno é um ser sem luz, e aí é muito difícil se conectar com esse tipo de professor. Mas já há uma outra corrente que percebe que a aula a gente constrói colaborativa. Vou dar um exemplo, um amigo meu é professor da faculdade e disse assim, moçada, hoje a gente vai estudar a Cacau Brasil, que é a marca de combate da Copenhague para combater a Cacau Show. Eles têm 80 lojas no Brasil. Não demorou cinco segundos, um aluno levantou a mão e disse, professor, você está errado, acabei de ver aqui no Google que não são 80 lojas, são 92. Aí ele chegou, pô, Fred, eu estou perrido, o que é que eu faço? Eu falei, faça assim, se você quiser. Pessoal, hoje a gente vai estudar Cacau Brasil, blá, 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 blá. Por favor, pesquise aí para ver quantas lojas eles têm. Eu estou trazendo a turma para colaborar, para participar. Então, é simples, mas não é fácil resolver isso daí porque não depende só de você, mas a gente não pode desistir. Eu sempre tenho que ter na cabeça como é que eu mudo isso. O que me assusta é ver alguns jovens achando que não precisa ter faculdade porque tem gente que eu não estudei, vem para o palco e diz, por que eu não estudei? Por que isso? A universidade não é só o conteúdo, é o ambiente, são as conexões, a gente conhece amigos, a gente conhece pessoas que vão ser sócios, vão pessoas que não vão ser sócios, mas vão abrir a porta para a gente. a gente aprende naquele ambiente, é o ambiente em si e a aula ser boa depende muito mais de você também. É trazer para si a responsabilidade, o professor não é bom, como é que você pode curtir aquele professor que não é bom e ele não é bom por quê? Porque você não gosta da matéria, você não queria estar ali, queria estar em outro lugar, tipo sexta-feira à noite, coisas desse tipo, então tem vários motivos para isso, mas é por aí, assumir o protagonismo que está na moda dessa palavra aí. É isso, infelizmente não tenho mais tempo, mas quem quiser faz a pergunta, eu juro que eu respondo, porque eu quero encontrar vocês e você dizer assim, você é um cara que fala e faz, tá bom? Então obrigado mais uma vez pelo carinho e atenção e fique com Deus. Valeu. Aplausos. 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 Aplausos.